Quem não tá recebendo água vai ter a fatura descontada? É, a partir do décimo sexto dia sem água, Marcos, existe a resolução da CAERN que ampara esse consumidor, né? A CAERN não tem interesse que você, de cobrar de você o serviço que ela não tá prestando, não é isso? Então, a partir do décimo sexto dia sem água, você vai ter, ou se por acaso chegar à sua conta com algum consumo, você dê um pulinho lá na CAERN, vizinho ao correio, mas que, na realidade, talvez o mais certo é você nem receber essa fatura. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, quando você fala em setenta e duas horas com água, é durante o dia todo ou não? O dia todo, às vinte e quatro horas. Então, por exemplo, bairro Paraíba, teremos setenta e dois, setenta e duas horas com água, então, sem interrupção. É, a gente não diz assim por bairro, né? Diz por setores. Às vezes um setor compreende três bairros, né? Então, é mais ou menos assim. O ITAM está trabalhando durante seis dias continuamente. Desses seis dias, três dias, abastecerá certa zona da cidade, às vinte e quatro horas, certo? E aí, depois das setenta e duas horas, passará para o outro setor da cidade por mais setenta e duas horas. E há um intervalo de um dia parado, para se recuperar, para se ver a parte de lavagem de tanques, da estação de tratamento e outras providências. É possível que nessas setenta e duas horas falte água também ou não? Ou é difícil? Só se houver algum problema, né? Problema de falta de energia. Pois é, no bairro Paraíba, a gente teve reclamações de que nessas setenta e duas horas, às vezes não completa as setenta e duas horas, chega a faltar. O bairro Paraíba tem um setor alto, que ali na Rua do Macaco, por ali, não está chegando água também. O bairro Paraíba tem um setor alto, que ali na Rua do Macaco, por ali, não está chegando água também.